É isso aí, gente. Mais uma música de Mário Júnior aí. Música de... O nome da música é de Barimbar. A pessoa chega num bar e não dá vontade nem de ir embora, né? As horas passam. Valeu? Tamo junto. Ela é assim, ó. Mais uma. As horas vão passar Até o dia caralho Sobre o sol Que vai brilhar Dá mais uma cerveja, moleque As horas vão passar Até o dia caralho Sobre o sol Que vai brilhar Dá mais uma cerveja, moleque Na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou gelar Na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou Já saí do trabalho Já vou primorar E dar mais uma cerveja, na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar 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 Dá mais uma cerveja, na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou gelar Na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar, na mesa de bar Na mesa de bar, na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou Já saí do trabalho Já vou ter horário Então patrão, deixa a água Seguindo a vida Com tudo isso, na mesa de bar, na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Vou cantar e vou dançar Vou cantar e vou dançar E dar mais uma cerveja, na mesa de bar A noite inteira vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou gelar Na mesa de bar, na mesa de bar Vou cantar e vou dançar Na mesa de bar, na mesa de bar A noite inteira vou gelar Na mesa de bar, na mesa de bar Na mesa de bar, na mesa de bar Não vai assim mesmo, papai, você chega, dá muita vontade de ir embora. As horas passam tão rápido que você me sente.